Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal, a mais uma das nossas aulas do curso de alfabetização. Eu sou professora Mariana, vou falar com vocês sobre cinema. Preparem a pipoca. Então, vou conversar com vocês sobre discurso cinematográfico de um modo bem geral, gente, porque o cinema é uma disciplina, né? Então, é uma grande área de estudos, teria muitas aulas para falar sobre isso. Então, vou só tentar falar de um modo um pouco mais geral sobre o discurso cinematográfico, tá bem? E a ideia de falar sobre o discurso cinematográfico é focar um pouco no gênero resenha, que é aquele texto crítico de avaliação de filmes, certo? Pensando com um olhar um pouco mais técnico, porque muitas vezes a gente lê uma resenha ou escuta avaliação de um filme, em muitos podcasts tem também avaliação de filme, não só resenha texto escrito, mas também comentários, enfim. E às vezes as pessoas falam algumas coisas, alguns termos técnicos do cinema, que a gente tem uma ideia do que pode ser. Mas, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre isso, para que vocês saibam, se vocês ainda não sabem, o que são esses termos técnicos, tá? Para que a gente conheça um pouco mais desse gênero do cinema, para que quando a gente veja um filme, a gente também já olhe com esse olhar. E quando a gente faça essa avaliação de filme, seja numa roda de conversas com os amigos, seja, enfim, numa avaliação de um site, a gente faça já com esse olhar um pouquinho mais técnico, que também é muito interessante, quando a gente descobre esse mundo cinematográfico, a gente olhar para um filme, a partir dessa perspectiva, a gente vê um filme muito, de uma forma muito diferente, garanto para vocês. Então, vamos lá. Alguns textos cinematográficos, ou seja, textos que estão presentes no cinema, no gênero cinema em geral, né? Então, tem aqui o roteiro, que é onde a história do filme foi escrita, o roteiro tem toda uma formatação, uma técnica para aquela escrita, né? Por exemplo, no roteiro deve estar escrito apenas o que deve ser filmado. Então, ali no roteiro não tem cheiro, tá? Perfumes em geral, enfim, tem apenas o que deve ser filmado. Se tem, por exemplo, alguém assustado, tem que dizer como é a cara daquela pessoa, a atitude daquele personagem, enfim, assustado. Não só ficou assustada. Como é que o ator vai ler e vai saber se ficou assustado? Bom, então tem que mostrar a regala, os olhos, olha para cima, põe a mão no rosto. Diversas coisas que podem estar escritas ali, que vai ser filmado posteriormente. Então, o roteiro está presente em toda a história do filme. Sinopse, então. Sinopse é como se fosse um resumo do filme, sem contar o final, né? Porque se a gente lê o final, a gente já sabe o que vai acontecer. Ele tem as informações mais importantes, a sinopse tem as informações mais importantes do filme para a gente ler, ver sobre o que se trata, se é do nosso interesse, se não é. A storyline, então, é também um resuminho do filme com até cinco linhas. É menor que a sinopse, tá? Em geral, a storyline tem uma ou duas frases, tá? Então, a storyline, por exemplo, a gente vê muito, a gente entra muito em contato com a storyline no Netflix, por exemplo. Ali, em cada episódio, tem uma frasezinha dizendo o que vai acontecer. Aquilo é uma storyline. Storyboard. Depois eu vou mostrar uma imagem de um storyboard para vocês. A storyboard é a história do filme em quadrinhos, desenhando cada plano, que a gente vai ver isso hoje também. Desenhando cada plano do filme. Olha-se por roteiro, descobre-se o plano e vai desenhando como se fossem quadrinhos para que na hora da gravação já se saiba mais ou menos como que vai funcionar. Porque é muito caro gravar um filme, né? Mesmo que seja independente, mesmo que seja caseiro. Custa dinheiro, de alguma forma, e custa tempo. Então, o storyboard é uma técnica já para antes do filme a gente já saber mais ou menos quais planos vão ser utilizados para economizar tempo e dinheiro. A ficha técnica, que são alguns detalhes do filme. A gente vai ver isso mais para frente. Então, a resenha crítica, que é o que eu estou falando para vocês. Aquele texto de avaliação. E avaliações em gerais. Tem alguns sites de avaliação que é por estrelas, quantidade de estrelas, enfim. Então, alguns textos cinematográficos. Trouxe aqui um exemplo de roteiro, mas não dá para ver muito bem, porque essa letra é muito pequena mesmo. Eles usam um tipo de fonte, que é uma fonte já bem característica do roteiro, assim, a Courier-New. E essa fonte é utilizada justamente porque ela economiza menos tinta, assim, na hora da impressão. E também, né, remete muito à máquina de escrever. Então, tem também essa característica fortemente marcada. Aqui, trouxe um exemplo de sinopse. Tá? Então, vocês podem ver que ela é um resuminho mesmo, assim. Esse é um site de avaliação. Dá para ver pelo número de estrelas que foi atribuído a ele. Então, e aqui, desse lado, a gente vê também uma ficha técnica, onde a gente vê o nome do diretor, o cast, que é o elenco, o gênero, né, que pode ser fantasia, romance, drama, todos aqueles diversos gêneros que a gente conhece. E pode ser que também não seja só um gênero, pode ser vários gêneros dentro de um filme. A duração e a estreia. Em algumas fichas técnicas também pode estar aqui o país de origem do filme. Então, aqui, um exemplo de storyline para vocês. Ó, dois anos depois de terminar seu romance, André e Carol se encontram em Porto Alegre e descobrem que ainda sentem afeto um pelo outro. A gente vê uma frase, né, definindo um episódio. Esse é um storyline, um exemplo de storyline. Outros textos cinematográficos. Esse aqui é um aplicativo de avaliação de filme. Vejam só, pode ser avaliado com estrelas e escrever um comentário crítico, certo? Então, algum tipo de acesso aí a um site de avaliação, um aplicativo de avaliação bem acessível, que é só, enfim, né, quem quiser fazer uma avaliação de filme pode fazer muito praticamente. Muito, de forma muito prática. Muitas vezes também a gente faz avaliação de filmes, como eu estava falando para vocês, de uma forma bem informal ali com os amigos mesmo, né. E essa avaliação de filme, o que eu acho, é que ela deve ir muito além do gostar e não gostar. Ela deve justamente falar sobre alguns, pode ser poucos, não muitos, mas alguns detalhes técnicos. Porque o filme é muito pensado em técnica, além de história, enfim, né. Mas nada que acontece num filme é por acaso. Então, se a gente prestar atenção nesses detalhes, a gente vai conseguir comentar sobre muito mais coisas que um filme nos mostra. Esses são alguns outros sites de críticas, que apresentam resenhas críticas de filmes, certo? E se vocês forem olhar as resenhas críticas nesses sites, com certeza vocês vão ver algumas técnicas cinematográficas expostas ali. Então, vou falar para vocês um pouco sobre o discurso cinematográfico. Quando a gente fala em fotografia, a gente fala em filmagem, certo? Como se fosse a forma que o filme nos mostra um determinado ponto de vista, tá bem? Então, fotografia conta com luz também, assim, iluminação, né. Por exemplo, se é noite, se é dia, se é um pôr do sol. Quando a gente vê um pôr do sol bonito, a gente vê que tem uma fotografia bonita. Então, em determinado momento do dia, ou até mesmo quando é uma interna, uma cena gravada no interior de algum lugar, também tem-se ali contando a fotografia, certo? Aí vê a iluminação, enfim. E além da iluminação, a gente tem também planos, ângulos e enquadramentos, que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Tem também a arte dentro do discurso cinematográfico. A arte é, então, o cenário, tudo aquilo que compõe um cenário. Vou mostrar para vocês mais adiante. O figurino, que é a roupa que os atores utilizam. E a maquiagem. Outra coisa também é o som, a trilha sonora e o foley. Bom, a trilha sonora, a gente sabe que são as músicas escolhidas para um filme. Muitas vezes, essas músicas, elas não são por acaso. Quer dizer, nunca são por acaso, né? A ideia é realmente que a música esteja presente no discurso cinematográfico para nos dizer algo que os atores não estão dizendo. E o foley, então? Folley são barulhos. Por exemplo, quando alguém dá um soco, um personagem dá um soco, assim, se coloca um barulho muito mais forte, certo? Esse barulho é um foley. Ou o barulho de um carro batendo, enfim. Esses barulhos são fabricados. Em algum determinado estúdio que fabrica foley. Então, edição e montagem, que são aqueles processos de montar o filme, de colar uma cena na outra e colocar alguns efeitos. E esses são os três núcleos básicos da produção de um filme. A direção, o roteiro e a produção. Então, a gente vai entrar agora em enquadramentos, planos e ângulos. Então, plano, na verdade, é uma discussão muito escorregadia do cinema, assim. Ele pode ser várias coisas. Mas, em geral, ele tem uma certa definição, muito embora os diretores possam escolher outros planos, que não esses que eu vou mostrar para vocês. Mas é mais ou menos uma... É uma linguagem, assim, mais ou menos específica, certo? Então, existem planos determinados, podem ser seguidos ou não, podem ser modificados ou não. Mas, algum desses que eu mostrei para vocês, com certeza, vai estar em algum filme, certo? Então, temos aqui um plano aberto, que é chamado de plano ambientação. Vejam aqui na imagem, é um plano mais geral. Ele mostra coisas que estão ali acontecendo no filme. Em geral, os filmes começam com um plano aberto. justamente para mostrar, ambientar, onde esse filme vai passar. Plano médio, então. É um plano de posicionamento ou de movimentação. É uma distância média do objeto. Ele, geralmente, mostra um pouco mais aproximado que o plano geral. Mostra o pé e a cabeça. Plano fechado ou close-up. Esse a gente conhece muito bem, né? Então, aproxima mais do rosto da pessoa. Plano geral, então. Como falei para vocês, é também o plano aberto, tá? Plano de conjunto. Então, ele é um plano geral, só que mais fechado em alguns objetos que estão querendo ser mostrados ali naquela cena. Plano americano. O plano americano, ele é mais ou menos do joelho até a cabeça dos personagens. Meio primeiro plano. Então, da cintura até mais ou menos a cabeça também. Primeiro plano é um pouco mais para cima. Um pouco mais aproximado, então, do peito até a cabeça. Primeiríssimo plano. É mais, assim, né? Mais aproximado. Pode ser chamado de big close-up. E plano detalhe. Gente, todo filme tem plano detalhe. Percebam. Plano detalhe. Quando aparece um plano detalhe num filme sobre alguma coisa, algum objeto, pode ser uma mão em cima da outra, a boca. É porque ele quer dar ênfase a esse objeto ou essa parte que está sendo destacada. Os planos detalhes nos falam muito sobre o discurso daquele filme que a gente está assistindo. Ângulos, então. Tem esses tipos de ângulos, que é o ângulo normal, que é na mesma altura do objeto ou da pessoa que está sendo filmada. Tem o ângulo plongé, que significa mergulhar, que é um ângulo filmado de cima para baixo. Esse ângulo, geralmente, diminui a pessoa. Certo? Ele nos dá a ideia de alguém sendo diminuído a partir daquele olhar da câmera. E o contraplongé, então, ele é filmado de baixo para cima. Ele dá a ideia oposta. Alguém que está sendo aumentado. Alguém que está tendo uma importância maior naquele filme. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. A definição de planos e ângulos para a gente entender o que a câmera, ou seja, o olhar do diretor, do roteirista, enfim, da produção toda, está querendo nos dizer a partir daquelas escolhas de planos e daquelas escolhas de ângulos. A junção de planos mais ângulos configura o enquadramento. E é a partir do enquadramento que a câmera vai nos mostrar o que aquele filme quer dizer. A gente está olhando a partir da câmera para aquele discurso que está sendo contado, para aquela história que está sendo contada. Então, eu trouxe aqui o exemplo do storyboard que eu falei para vocês. Percebam aqui alguns planos que a gente conversou. Aí, falei para vocês também sobre a arte do filme, né? Cenário. Então, o cenário é tudo que compõe o cenário. Pode ser um cenário de natureza, pode ser um cenário montado. Então, tudo que está compondo aquele lugar onde vai ser filmado é o cenário. Há também objetos cenográficos junto na composição do cenário. Lembrando que, bom, aqui, esses objetos cenográficos foram escolhidos especificamente para aquele filme. Todos são. Certo? Eu não vou fazer um filme, por exemplo, medieval e utilizar um prato do cotidiano de hoje, né? Da contemporaneidade. Não posso fazer isso. Tem que combinar os objetos cenográficos com aquela ideia daquele filme. Para que faça sentido. Figurino. Figurino, todas as roupas que os atores utilizam são figurinos. E eles sempre são pensados dentro daquela montagem daquele personagem, dentro das características daquele personagem. Tudo aquilo que é vestimenta, desde anéis também, brincos, óculos, tudo isso faz parte do figurino. E a maquiagem, então, a maquiagem nem sempre é para embelezar, mas para trazer uma característica a um personagem, aquilo que a gente quer mostrar no personagem. Então, percebam aqui, né? Tudo isso que o Voldemort tem é maquiagem. trilha sonora, som e fole. Então, o som é tudo aquilo que a gente escuta num filme, tá? Porém, existe no filme também a trilha sonora, que são aquelas músicas que são escutadas no filme, e o fole, como eu falei para vocês anteriormente, que são aqueles sons. Me lembrei aqui, por exemplo, no filme Star Wars, que é um filme muito conhecido, aquele barulho do sabre, ele não é um barulho necessariamente feito em computador. Ele é um barulho produzido em um estúdio, certo? Diversos barulhos que a gente escuta, som de cavalos, cavalgando, som de batidas de carro, som de naves, que a gente vê muito nesse filme, são produzidos, certo? E esses são os fole. E a trilha sonora, então, eu trouxe esses filmes aqui como um exemplo de trilha sonora, justamente porque tem a trilha sonora, enfim, que servem para preencher aqueles momentos do filme que os atores não falam, ou uma cena de alguém dirigindo um carro, e aquela música nos diz algo que os atores não estão dizendo. Mas há trilhas sonoras, por exemplo, que foram muito identificadas com determinados filmes. Poderoso Chefão tem aquela trilha sonora que a gente escuta e já lembra que é desse filme, assim como Star Wars, as músicas de Star Wars a gente já lembra que são desse filme. Já esse Uma Linda Mulher, aquela música Pretty Woman, então ficou muito conhecida, né, claro, ela já era conhecida, mas com esse filme aqui, se lembra, se escuta a música e se lembra desse filme aqui. E esse filme aqui, que tem trilha sonora original também, o Nasce Uma Estrela, as músicas do filme também ficaram muito conhecidas a partir da exibição do filme. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Se precisar, assistam de novo, sei que foi bastante conteúdo. Não esqueçam de olhar todos os nossos vídeos aqui, estudar bastante com a gente aqui no curso de alfabetização. Bons estudos para vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho